Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Vai levantando o copão na mão aí Isso é vale de favela, pô Tá barulhando onde tem cabos, caralho Hoje o que tem cabis faz você perder a linha MCG menos faz você perder a linha Esse é o meu sentimento, ele liga batinha Ô, pô, então, doutor, dona tua bucetinha Ô, pô, então, doutor, dona tua bucetinha Hoje o que tem cabis faz você perder a linha Ô, pô, então, doutor, dona tua bucetinha Eu conheço uma piranha que ela é bocareta Eu conheço uma piranha que ela é bocareta Não fuma maconha, guarda a bucetinha 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 Hoje o que tem cabis faz você perder a linha Hoje o que tem cabis faz você perder a linha MCG menos faz você perder a linha Esse é o meu sentimento, ele liga batinha Ô, pô, então, doutor, dona tua bucetinha Ô, pô, então, doutor, dona tua bucetinha Hoje o que tem cabis faz você perder a linha Ô, pô, então, doutor, dona tua bucetinha Eu conheço uma piranha que ela é bocareta Eu conheço uma piranha que ela é bocareta Não fuma maconha, guarda a bucetinha Essa é a tropa dos fluxo